A ferramenta tá de volta, que maravilha! Foi pra revisão, trocar algumas peças aqui nesse quadriciclo Depois de um ano de muito cacete, muito pau Eu troquei algumas peças e você, em primeiríssima mão Vai ficar sabendo tudo que eu troquei aqui Então se liga aí, que vocês não perdem por esperar Mete o dedo no like, me ajuda a bater 100 mil inscritos Se inscreve aqui e compartilha com todo mundo Porque de fato, esse vídeo merece muito compartilhamento Porque você vai se surpreender com tudo que eu troquei Neste quadriciclo, depois de um ano Vem comigo, é pau papai! Fala meus amigos quartilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Quem vos fala? Bruno Sena da Turma do Quadriciclo O maior canal de quadriciclos do Brasil, papai! Como vocês viram aí no canal, pra quem já é de casa Já viu aí, este quadriciclo aqui, ó Seforce 1000, em pleno uso Levando muito cacete no meio da trilha Então, teve bagaceira, teve lama, subidão, pedra, barro Eu capotei com esse quadriciclo aqui Eu vou mostrar mais na frente, no detalhe pra vocês aí Mas se liga aí, que vocês vão se surpreender com tudo que eu troquei Neste quadriciclo, durante um ano de uso Então, pra vocês terem noção aí, né Do que de fato, como é o uso da Turma do Quadriciclo Nesse quadriciclo aqui Vê os vídeos aqui que tá no canal Os vídeos anteriores Que vocês vão entender um pouco De como eu dou cacete Nesse quadriciclo Bom, como vocês sabem, né Eu tô testando esse quadriciclo aí E pra quem não sabe, eu vou falar agora Eu tô testando esse quadriciclo da CFMoto, né E a CFMoto, de fato, autorizou Que fosse dado pau Pau, pau No quadriciclo Pra que todo mundo aí no Brasil pudesse ver Não só no Brasil, no exterior também Que esse vídeo roda o mundo todo Pra Turma ver, de fato, os quadriciclos CFMoto Levando muito cacete ao extremo Eu já testei o Seforce 625 Depois, aqui com o Seforce 1000 Então, eu vou mostrar pra vocês agora Aos detalhes Tudo que foi trocado aqui no Quadriciclo Mas, antes disso Vocês estão vendo aí as cenas Do Quadriciclo Em uso Em uso extremo Então, é muita pancada Muita porrada Aceleração no máximo Utilizando todas as marchas Todos os recursos Que o Quadriciclo tem disponível Toda a sua tecnologia A favor do trilheiro Então, são realmente imagens fantásticas Dignas aí De colocar em quadro as imagens Em fotos Transformar isso em foto E colocar em quadro Porque, sem soma de dúvida É muito lindo Tudo que esse Quadriciclo já passou Principalmente aí na capital da trilha Pra quem viu também O Seforce 625 O vídeo é especificamente Do Quadriciclo 1000 cilindradas Seforce 1000 cilindradas Mas, se você quiser Que eu faça um vídeo também Como esse Do Seforce 625 Comenta aqui embaixo Deixa um comentário Que eu vou fazer Um vídeo idêntico A esse que eu estou fazendo aqui Bom Pra começar Vou me levantar um pouco aqui Eu estava sentadinho no Quadriciclo O Quadriciclo, né Seforce 1000 cilindradas Esse Quadriciclo aqui Ele foi capotado, né Esse Quadriciclo Ele teve um Eu estou soltando aqui Um trecho, né Do vídeo Que eu capotei o Quadriciclo E vou mostrar pra vocês agora No detalhe O que aconteceu Com este Quadriciclo, tá Então Só dando os materiais Eu só tive Então Aqui, ó Arranhou Aqui Com a capotada, né Arranhou aqui Arranhou a parte de cima Aqui Do 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 painel Vocês estão vendo aqui Aqui no retrovisor Também arranhou Né Aqui, ó No No reservatório De fluido de freio Arranhou um pouco Aqui Também Aqui No 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 Guidão Lá do esquerdo, né Arranhou Esses controles De acionamento Aqui do guidão O guidão Por si só Também Ele empenou Foi a única coisa Que eu troquei Da capotada Que eu dei A única coisa Que eu troquei Foi o guidão Porque uma vez Que o guidão Entorta Ele Não serve mais Né É questão de segurança Então foi realmente Trocado Todas as outras peças Apesar da CFMoto Ter todas Essas peças No estoque Para fornecer A pedido Meu mesmo Eu não Não solicitei A substituição Porque de fato É só Estética Então Como o quadriciclo É para uso extremo Mesmo Eu resolvi Deixar assim Então a pedido Meu A CFMoto Não precisou enviar Essas peças Para cá, tá Então aqui Com a capotada Também O quadriciclo Ficou de quatro rodas Para cima, né Então arranhou Também esse baú Esse baú Que é um acessório Da CFMoto Exclusivamente Para o quadriciclo Se fosse mil Então arranhou Aqui em cima Ele ficou Com as quatro patas Literalmente Para cima E arranhou Também aqui Essas laterais Então a lateral Eu adesivei Com adesivo cinza Da cor do quadriciclo Mas eles também arranharam Porque eles transformaram Ele capotou Ficou Os dois lados Arranharam Então tanto aqui Essa lateral Ela arranhou Se você olhar Aqui no detalhe Dá para ver Um onduladozinho Aqui Que é justamente Está em cima Do adesivo E também aqui Do outro lado Né Aqui ó Isso aqui Já é desgaste Da trilha mesmo Mas aqui Já é um adesivo Né Aqui arranhou Um pouco Então Vocês veem aí Que por mais que O quadriciclo Tenha sido Capotado Ele capotou Literalmente Pessoal É uma pena Que eu não estava Gravando na hora Quando eu capotei Mas ele Literalmente Capotou E ficou com as Quatro rodas Para cima Então Você vê a robustez Do quadriciclo Porque ele ficou Ele tem 490 quilos Seco Esse quadriciclo Então todo o peso Dele Ele ficou De cabeça Para baixo E só Teve Arranhão Não quebrou Absolutamente Nada 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 Com o capote Que eu dei A única coisa Que entortou Foi o guidão E de fato Eu substituí Então Daí Já fica a primeira lição Né Da robustez Do quadriciclo Se fosse mil cilindradas Realmente As carenagens Aqui São Muito resistentes Muito rígidas Os plásticos E não quebra Com tamanha facilidade Então Foi provado Com o capote Que eu dei Que de fato Não quebrou Absolutamente Nada E aí Vem As outras coisas Que Eu troquei No quadriciclo Depois de Um ano de uso Só para vocês verem aqui Vou ligar o painel O quadriciclo Está agora com Não sei se dá para ver Com 1021 quilômetros O quadriciclo Está de uso Né Então Um ano de uso Eu rodo pouco Eu faço poucas expedições Eu faço mais trilha Então as trilhas São mais curtas As trilhas de 50 60 quilômetros Então Por isso que O quadriciclo Com um ano Tem apenas Mil quilômetros De rodados Então isso também Ajuda Quadriciclos Com alta Quilometragem Geralmente Geralmente São quadriciclos Utilizados Para expedições Não significa Que Um quadriciclo Com alta Quilometragem É um quadriciclo Ruim Né Porque por exemplo Se você tem Altas quilometragens Com um ano Por exemplo Quadriciclo 2022 Né A gente está em 2023 Um quadriciclo 2022 Com 4 mil Quilômetros Rodados Isso pode ser Que ele esteja Em excelentes Condições É um quadriciclo Utilizado Em expedições Por exemplo Quadriciclo De expedição Ele está sempre Em uma velocidade Constante Ele nunca está Por exemplo Passando em atoleiro Passando em pedra Subindo e descendo Levando muito pau Então isso também Quer dizer muita coisa Então quando você For comprar um quadriciclo Também preste atenção Nesse tipo de coisa Fica uma dica aí Da turma do quadriciclo Para você Beleza? Então está aqui Se for se mil Agora sim A gente vai Mostrar para vocês Tudo Que foi trocado No quadriciclo Se for se mil Depois de um Ano de uso Pessoal Chega a ser hilário O que eu vou mostrar Para vocês aqui agora O que foi trocado Nesse quadriciclo Porque vocês entendem Vocês sabem aí Pelo histórico Da turma do quadriciclo O pau que esses quadriciclos levam O pau que eu dou Nesses quadriciclos aqui Então Para a trilha severa Que eu faço Por tudo Todo o cacete Que eu dou no quadriciclo Para fazer ótimas imagens Para você Seguidor do turma do quadriciclo Está do outro lado da tela O quadriciclo É muito exigido E essa exigência toda De fato requer Uma manutenção Qual é O ponto positivo Aí Manutenção Preventiva Então eu não deixo Quebrar Então quando Eu vejo que está Próximo de quebrar Eu já solicito A substituição da peça Para que Não haja Uma ruptura Quebre alguma coisa E eu acabe ficando No meio da trilha Tá Então se liga aí Que eu vou começar A mostrar agora Tudo que eu troquei Nesse quadriciclo Então A começar A começar aqui Eu fui trocado Neste quadriciclo Primeiro item Foi a primeira coisa Que eu troquei No quadriciclo Agora Recentemente Acho que uns 2 3 meses atrás A bucha Do estabilizador Eu vou mostrar Para vocês agora Onde é que fica A bucha Do estabilizador Eu dei uma voltinha O quadriciclo Está um pouco sujo Mas acho que dá Para mostrar Aqui Na roda Traseira Você vai entrando Aqui E a bucha Da barra estabilizadora É essa aqui Que está com a seta Que eu estou mostrando Agora Então Essa bucha Ela é Uma É uma peça De borracha Que você encontra Em qualquer revenda CFMoto É item de prateleira Então Muito simples Ele vai simplesmente Ajudar a fixar A barra estabilizadora No chassi Para evitar Que ela fique deslizando Então Se liga aí Muito simples O primeiro item Que eu troquei Neste quadriciclo A segunda peça Que eu troquei Do C-Force Mil cilindradas Foi O terminal Da barra de direção Ele que vai Da coluna De direção Até a roda A suspensão Então se liga aí Aqui Essa aqui Ele está Aqui Na parte Da frente Esta haste Aqui Que está na minha mão Que tem um terminal Da barra de direção Para mostrar a vocês Mais fácil A haste É esta Aqui Então Ela deu a folga Aqui No terminal Então Para evitar Qualquer risco De acidente No meio Da trilha Eu solicitei Que a CFMoto Mandasse para mim A haste Para poder trocar Então Essa aqui É uma peça única Não se vende Apenas O terminal Então é a peça única Que foi substituída Por uma nova Como vocês podem ver Um ano De cacete Essa peça aqui Foi trocada Por questão de segurança Ainda rodava Mas como surgiu A primeira folga Nela Por questão de segurança Eu optei Em solicitar A CFMoto Para poder mandar Esta peça Aqui para mim Ok Então Mais um item Que foi trocado Com a manutenção Preventiva Foi identificado Na manutenção Preventiva E aí Foi solicitado Que fosse substituído Por questão De segurança Então Se liga aí Manutenção Preventiva É muito melhor E mais barato De você manter Um quadriciclo Do que só Trocar peça Quando quebra Porque Geralmente Quando quebra Uma peça Sempre tem Outras peças Que são danificadas Pode acontecer De outras peças Serem danificadas Em decorrência Daquela peça Defeituosa Que só foi trocada Quando quebrou Então Fica a dica aí Mais uma dica Da turma do quadriciclo Façam Manutenção Preventiva Nos seus equipamentos Vamos agora Ao terceiro item Que foi substituído Aqui no C-Force Mil cilindradas O item É este aqui Pessoal Talvez vocês não saibam O que é isso aqui Tá Isso aqui É o Relê De partida Do quadriciclo O relê de partida Do quadriciclo Ele serve Para De fato O próprio nome já sugere Dar a partida Então aqui Vou ligar o quadriciclo Aqui agora Ele está Na marcha P E aqui O relê de partida Simplesmente é para Fazer isso Então acontece que Quando eu dava A ignição aqui Ora ele pegava Ora ele não pegava Então quando começou A começar a falhar Foi o que eu fiz Entrei em contato Com a CFMoto Pedi a peça Em substituição A CFMoto Me mandou Também É um item De prateleira Você acha em qualquer Revenda CFMoto Muito fácil Muito simples De trocar Qualquer mecânico Troca Muito simples Pessoal Então Tá aqui ó Relê de partida O terceiro item Que já foi trocado Só recapitulando Foi trocado A bucha Do estabilizador Foi trocado O terminal Da barra de direção E também O relê de partida O quarto item O quarto item Que foi trocado Aqui no C-Force Mil cilindradas Foi Este O-ring Aqui ó O-ring Pessoal Um o-ring Apenas para vazamento De óleo Isso aqui É o o-ring Do diferencial Dianteiro Vou mostrar para vocês Aqui agora Onde é que ele fica O diferencial Dianteiro Ele tá aqui ó É o retentor Que fica aqui dentro Desta peça Ele estava com vazamento Então tava vazando O óleo do diferencial Então foi retirado Essa tampa Colocado o o-ring E novamente colocado E assim sanou O vazamento Da peça Aqui no quadriciclo Então apenas Reparo Não precisou Substituir Absolutamente Nada Diferente Do o-ring Ok Então Mais um Mais um item Que foi substituído Identificado Obviamente Com manutenções Preventivas E acaba que Isso aí se torna Uma manutenção Barata Então Uma manutenção Que você tá Se antecipando Aí A eventual Problema E por fim O quinto Item Que foi Substituído Durante Um ano De cacete Que na verdade Neste momento Nem precisava Ser substituído Ele apenas Demonstrou Que poderia Dar problema Então Então eu já Solistei A CFMoto E é Esta peça Aqui Esta pecinha Aqui No detalhe Vou mostrar pra vocês Aqui Colocar aqui em cima Do banco Aqui Isso aqui São os guias Do CVT Do jolete Do CVT É Uma pecinha Que Pequenininha Tão inofensiva Só que Pode deixar você Na mão Então Essas pecinhas Aqui Ela faz parte Do CVT Do conjunto Do CVT E ela serve Como um guia Para deslizar Deslizamento Do CVT Então Foi trocado Neste momento Teoricamente Pelo que a gente viu Não precisaria trocar É mais um Perfeccionismo mesmo Para manter o equipamento Pronto Para levar Cacete Como este quadriciclo Aqui É um quadriciclo Que já está Todo preparado Todo lapiado Como eu digo assim De tanto palco Já levou Então é sempre bom Deixar com peças Boas E originais Diga-se de passagem E originais Para colocar E deixar o equipamento Pronto Para levar Pau Então pessoal Um ano De pau Um ano De cacete Um ano Como se fosse Mil cilindradas E vocês estão vendo Isso aqui É impressionante Impressionante O que este quadriciclo Ele fez Nas trilhas O que ele fez As alegrias Que ele já me deu E aí Tem um vídeo Especificamente Que o quadriciclo Ele esquentou No meio No meio Da trilha Esse vídeo Se liga Nesse trecho Do vídeo Que ele esquentou No meio Da trilha Em primavera Na capital Da trilha Esquentou Aqui o O C-Force 1000 Ele esquenta Não tem como Por que um quadriciclo Esquenta No meio Da lama Quando a lama Tapa o radiador A ventoinha Ela não funciona O suficiente Para que resfrie O líquido O óleo Na verdade Do motor O líquido de arrefecimento Não dá vencimento Aí Para resfriar O motor Então Acaba que O quadriciclo Ele esquenta Então Por que o C-Force 1000 Ele esquentou Então A ventoinha Ele passou Muito tempo Ligado A ventoinha E o que é que Aciona a ventoinha É o relé Da ventoinha Então Quando o relé Ele sobreaqueceu Para proteção Do quadriciclo Isso é tecnologia Pessoal Para proteção Do quadriciclo Para que não danifique Nada no quadriciclo O sistema Entende Que o relé Está sobreaquecido E literalmente Pausa O fornecimento De energia Para a ventoinha Justamente Para resfriar O relé Então Como o relé Ele parou De funcionar Automaticamente A ventoinha Parou de funcionar Então Eu tirei o relé Esperei esfriar Um pouco Coloquei de novo No mesmo lugar E A ventoinha Voltou A funcionar Corretamente Como de costume Então Por esse motivo Houve aí O esquente Do quadriciclo Mas aí Foi controlado Foi identificado A causa raiz Que foi neste caso O sobreaquecimento Do relé Então Uma vez que ele esfriou O quadriciclo Voltou A funcionar Normalmente A ventoinha Então Mais uma vez Cinco peças Foram trocadas No quadriciclo O A bucha Do estabilizador O terminal Aí De direção Aquela Astezinha Que eu mostrei Para vocês O retentor Do diferencial Que estava Com vazamento De óleo O relé O relé De partida Que estava Oscilando Ora pegava Ora não pegava Aí E os Eslivzinhos Aí Do Do CVT Que Nem precisava Trocar Neste momento É mais uma Questão Preventiva Mesmo Tá Então Fica a dica Aí Para você Trazendo Aqui A turma Do quadriciclo Trazendo Para vocês Tudo Que foi Trocado No C-Force Mil cilindradas Em Um Ano De uso Extremo Né Uso Conforme Os vídeos Da turma Do quadriciclo Que não Me deixam Mentir Então Este quadriciclo Levou Muito Pau Pessoal Muito Pau Quem anda comigo Nas trilhas Entende Sabe o que eu estou dizendo Pode confirmar Não tem Maquiagem Não Bruno Você não está escondendo Pessoal O meu contrato Com a CFMoto Ele foi uma das exigências Minhas Que eu tenho que ser Claríssimo Com os meus seguidores E a CFMoto Por sua vez Ela Foi Enfática Em dizer Para mim Que era Exatamente Isso Que ela queria Então Que Eu pudesse Utilizar O quadriciclo Como eu sempre Utilizei Todos os meus Outros quadriciclos E que pudesse Proxar Para o Brasil Se o quadriciclo De fato Era bom Ou não Então está aí A assinatura Da turma Do quadriciclo Se fosse Mil cilindradas Aprovadíssimo Num ano De uso Apenas Cinco peças Trocadas E Muitas delas Em manutenções Preventivas A única coisa Corretiva Corretiva Que foi Trocado A peça Que foi O oring Do diferencial Dianteiro Que realmente Estava vazando Óleo No mais Tudo Todas as outras Peças Foram identificadas E foram Trocadas Com prevenção Para que não Corresse nenhum Risco De acidente No meio Da trilha Beleza Então está aí Para você Que tinha Curiosidade De saber Como estava Se comportando Os quadriciclos CFMoto No meio Da trilha Está aqui Um videozinho Muito bacana Compartilha Esse vídeo Com todo mundo Porque muita Gente Aí que ainda Tem lá Suas desconfianças Com quadriciclos Automáticos Com quadriciclos De outras marcas Então está aqui CFMoto Sendo testado E aprovado Pela turma Do quadriciclo Como está Aqui Muito bem Descrito Para vocês Mostrando Ponto a ponto Do que foi Trocado No quadriciclo E também Os vídeos Da turma Do quadriciclo Estão disponíveis Aí no canal Para todo mundo Ver Este quadriciclo Aqui Levando Muito Cacete No meio Da trilha Beleza Turma Do quadriciclo O maior canal De quadriciclos Do Brasil Mostrando Aqui na íntegra Tudo Que foi Trocado Em um ano De uso Do CFMoto Mil cilindradas Turma No quadriciclo O maior canal De quadriciclos Do Brasil É pau papai Do Brasil No quadriciclo Do81 2